Ah, oh! Eu vou cantar a música que eu canalizei dos anjos pra levar a frequência vibratória. É uma música de cura, tá? Que vocês podem deixar tocando. Anjos, anjos, eles vêm aqui. Anjos, anjos, eles vêm aqui. Eles vêm, vêm trazer a luz pra engrandecer. Eles vêm, vêm trazer a luz pra engrandecer. Anjos, anjos, eles vêm aqui. Anjos, 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 eles vêm aqui. Anjos, anjos, eles vêm, vêm trazer a luz pra engrandecer. Anjos, anjos, eles vêm, vêm trazer a luz pra engrandecer. Anjos, anjos, eles vêm trazer a luz pra engrandecer.